Nas imagens, o suspeito de ter roubado uma loja de confecções aparece deixando o local em uma motocicleta de cor escura. O vídeo foi gravado às 2h40 da tarde, no dia 18 de abril. De acordo com a Polícia Civil, Gabriel Santos dos Reis, de 24 anos, é o rapaz que aparece nas imagens. Na casa dele, os investigadores da DERF, Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, recuperaram uma boa quantidade de roupas que haviam sido levadas do estabelecimento comercial. Um simulacro de pistola, também apreendido, teria sido usado para abordar a vítima. Assim que nós atendemos essa ocorrência e vimos esse vídeo, foi possível identificar a motocicleta e as características desse indivíduo. Uma vez que ele já é conhecido, já tem passagem aqui por furto, então nós levantamos, faltava apenas levantar o endereço da residência dele. Desde aquele dia nós levantamos o local e passamos a monitorar a residência. Como naquele dia nós não conseguimos visualizar ele, ontem seria, hoje nós conseguimos vê-lo chegando na residência dele. E assim que a gente entrou ainda, algumas peças de roupa ainda estavam. É lógico que ainda está faltando bastante camiseta, está faltando calça, bermuda que foram levadas, mas uma parte nós conseguimos recuperar. Durante o registro do boletim de ocorrência, a vítima passou informações de como foi a ação do suspeito dentro da loja? Exatamente, o indivíduo chegou muito nervoso, estacionou a moto ali na frente da loja dela, desceu com essa arma, inclusive deu um soco no rosto da vítima. A vítima está com o rosto machucado, ameaçou ela com essa pistola, esse simulacro aí de arma e acabou levando todos esses objetos, fora o telefone celular da vítima também. Na residência vocês recuperaram algumas roupas que a gente observa nas imagens, ele disse que todas pertencem ao mesmo estabelecimento comercial. Ele disse que sim, mas segundo a vítima tem algumas peças de roupa aqui e esses perfumes que não são. Então nós acreditamos que possa ser de alguma outra loja. Então a gente pede se você foi vítima desse indivíduo, assim que for mostrado, esses perfumes e algumas peças de roupa também que podem nos procurar aqui a DERF. Gabriel, de acordo com as investigações da Polícia Civil, você é o suspeito que aparece naquelas imagens do sistema de segurança em uma motocicleta após ter efetuado um roubo em um estabelecimento comercial na região do Jardim Primavera? Suspeito. Ainda de acordo com as informações da DERF, você inclusive teria agredido a vítima no momento em que entrou no estabelecimento. Esse simulacro de pistola pertence a você? Não, declara não. E essa quantidade de roupas que foram encontradas, que foi encontrada na sua residência, realmente pertence ao estabelecimento que você efetuou o roubo? Você já tem passagens? Não, declara não. As informações apontam ainda que a motocicleta usada no dia do crime pertence a outra pessoa e não foi localizada. Gabriel, que já tem passagens pela delegacia pelo crime de furto, deve responder também pelo crime de roubo. Não. Obrigado.